O tempo passa, as horas chegam Feito minutos O que plantei cresceu de imprensa Já me deu frutos O que semeio garanto sempre Colheita boa, boa Tenho certeza, quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele que sabe bem O que é plantar Que sabe onde vive feliz Sem reclamar Feliz daquele que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura clarinha Parece neve Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura A mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Esse matuto Que aqui expressa Pareço um índio De pé no chão Sou da floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Conhece aqui O doutor sou eu Verde que cerque Esse meu pedacinho De chão batido Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato Fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Mentes são bem Que parece verdade Que você me fala Ou acreditando Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mente Mente Tão bem Tão bem Coisa boa Coisa linda Deixa eu largar essa viola Que eu gosto de cantar Com você me acompanhando É Mas me empresta Os capotrachis Pronto Você falou do capotrach? Para de sofrer Eu não vou sofrer O violão Faz a base dessa música Para mim Maravilha Promete amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha Vamos embora Sofreu um pouquinho Vamos registrar Estou gostando da brincadeira Bora Sim Sim E promete amor sincero Uma vida inteira Com você O meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Procurando água Só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Meditando Meditando Mentes Meu amor Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso lá Sinto que respirou Mentes Tão bem O que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes Mentes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes também Mentes Não me ama de verdade Você mente Tão bem Você mente Você mente Mentes Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa 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 Pegarou! Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem sair E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos, madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente ficar longe um do outro vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim a metade é sua Eu e você por aí outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim a metade é sua Eu e você por aí Eu e você por aí Outra vez Eu e você nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Hoje vi a caridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador O inesperado beijo acontece no elevador O inesperado beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir, a imunidade até baixou Petrificado, imóvel, quando você me olhou Uma fera frágil, a caça e o caçador O inesperado beijo acontece no elevador O inesperado beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece, a oração e o perdão É um desejo ladente, nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova York a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor, tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Me veja Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de luzão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Eu vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Do teu amor Eu morro Do teu amor Do teu amor Tudo meu amor Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É a paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade de tu, meu desejo Pensamento viaja e vai buscar Meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Da paz Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos Reprimidos Por você Troco passo sem sentido Pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa Volto para casa Onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam Meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar Sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça Quando sono vem O dia já nascer A distância E tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente E reviver E reviver aquele Nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De tolice Tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão Me agarra qualquer coisa Que ainda resta Nesse amor Pra sentir Sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noite Estão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando sono vem O dia já nascer A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo Novamente E reviver aquele Nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto A sua volta Ouço até Bater a porta E vou morrendo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solitão E da solitão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Doce Eu quero sentir O sabor Da sua volta A me correr Sente seu corpo Estremecer O gêmeo do meu Eu quero sentir Eu quero sentir Sua mão A tocar O meu corpo Me apertar O ouvir você Na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Doce Dizer que sou seu Dizer que sou seu Som você Amém Cő Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer no gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora grande dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir seu corpo estremecer no gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora grande dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Ouvir você na hora grande dizer que sou seu Todo dia no meu quarto eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mas um dia de sufoco eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça, na cabeça, na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade de ser Eu quero sentir o homem dela Vou ser o homem dela Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Soledão Soledão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela E fazer amor por ela Todo dia, no meu quarto, eu a vejo mais bonita Se arruma, se pinta e sai Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco Pensando nela, na cabeça sua imagem No meu peito, uma vontade de ser o homem dela Tô de volta do trabalho, tô de novo no meu quarto Vou te amar pra minha janela Solidão Quando o mago se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Foi 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 Tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo E às vezes digo Te amei Te amei Te amei Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou Medica O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Melhores E às vezes fico Eu te amo Eu te amo Aurea Jango 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 Amém. Amém. Audio Jungle Audio Jungle